Vem aí o grande Uno para o Brasil? Ou você aposta que eles vão lançar o novo Argo com essa pegada de Uno? Rapaz, não acredito, não. No novo Argo, não acredito, não. O vídeo foi divulgado, as imagens e tal. Eu não vi ninguém concordando com Argo ou com Mob mesmo, certo? Ele tem mais pegada de Mob do que de Argo. De Argo não tem nada a ver. O Argo foi um nome complexo. O Argo foi um design que você pode dizer vamos agradar todo mundo. E o que quer agradar todo mundo não agrada a ninguém, certo? Porque ele é aquele design que não tem... Ele não é feio, mas também não é lindo. E não tem tradição da Fiat. O Argo não traz a tradição da Fiat. Pode não ter nenhum hater, mas também tem pouquíssimos apaixonados. Certo?